Chegámos, olhem aqui, estamos no meio da selva. Vamos ter que investigar o que é que há aqui por trás. A porta número 1. Boas pessoal e bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Hélder e hoje vamos explorar o que é de abandonar. Por isso, fiquem por aí. Não é o interior disto. Desagou por completo. Olhem aqui, isto é o que resta da antiga recepção. Afinal, parece que nem tudo foi consumido pelo fogo. Isto aqui é a entrada principal que quer dizer que vai lá onde for. Conseguimos ver esta entrada. Um pouco da história deste local. Este local foi criado em 1817, construído sob as ruínas de uma antiga igreja. e, consoante o tempo, foi atualizado, restaurado, atualizado, restaurado. Sendo que, nos anos 30, foi considerado uma das melhores salas do país e desta zona, tanto a nível teatral como a nível cinematográfico. Claro que isto são tempos já passados. Olhem aqui, isto ainda é o resto do incêndio. Isto aqui provavelmente seria outro gabinete, outra espécie de check-in. Vamos continuar a subir. Já agora este teatro fechou em 99, mas o último espetáculo foi em 2001. Assim, uma espécie de coisa excepcional. E em 2002 foi classificado como património. Património município ou património... Pronto, foi classificado. Uns anos mais tarde, em 2007, houve um incêndio. Ardeu durante horas e... A carcaça, o miolo... A carcaça ficou, o miolo. Desapareceu todo o interior teatro, esta parte desapareceu. Foi totalmente perdido. Pô, a música. Olhem aqui, isto era provavelmente o... Primeiro andar. E ali, aquela zona atrás... Aquela ali era o palco. Aquela zona ali era o palco. Depois, aquilo ali atrás era o backstage. E aí, vêm uns camarógrafos. É triste ver algo assim, algo tão importante. Uma parte da nossa cultura. Uma cultura aqui do Ribatejo. Neste estado. Mas isto, agora pronto, distorceu tudo. E ali para baixo... Conseguimos ver depois. Tinha aqui o projetor. Tau. Para concluir o vídeo. Atualmente este teatro já não faz parte da Câmara Municipal. Faz parte do Grupo Enfis. E... Não há assim nenhum projeto, não há nenhuma ideia. Nada que... No futuro próximo se vá fazer com este espaço. Que é pena, porque é um espaço daqueles que... Nos fica no coração. Para quem é aqui desta zona do Ribatejo. Bom pessoal. Por hoje foi tudo. Gostaram deste vídeo? Não se esqueçam de fazer like. Subscrever. E... Vemos no próximo.